Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo Guerreiro, aqui comigo está a Fabi Bom dia! Bom, hoje é sabadão, final de mês aqui, final de mês de julho A gente está chegando em Ribeirão, como vocês estão vendo as imagens aí Agora são 9 horas da manhã A gente vai se encontrar hoje com o pessoal aqui na concessionária Aurobike A concessionária BMW aqui de Ribeirão E vamos fazer um passeio até a cidade de Rifaina Dá mais ou menos uns 170 quilômetros daqui, mais ou menos, né? Eu já andei 90 de Araraquara até aqui E aqui a gente se encontra então com o pessoal Junto e vamos tudo para lá, a gente vai em um lugar muito bacana lá Eu não conheço ainda, eu vi pelas fotos Chama Kayak Fit Club Parece um lugar muito bonito lá na beira de uma represa Lá a gente vai almoçar por lá Então a gente se encontra com o grupo lá Se não faltar ninguém, aproximadamente entre 20 e 30 motos hoje Vai ter um café da manhã lá na concessionária Um briefing lá do passeio E depois a gente segue para o nosso rolê Se é a primeira vez que você está chegando aqui Deixe o convite, se inscreve aí no canal Se gostar do vídeo, dá aquela curtida Isso nos ajuda bastante E também vou deixar aqui no cantinho do vídeo O nosso Instagram Para você nos seguir lá também Tem bastante coisa bacana lá para vocês verem É inclusive até mais atualizado Do que aqui no canal do YouTube Que tem alguns videozinhos, alguns shorts Que a gente vai fazendo por lá também Reels, na verdade, né? Shorts é no YouTube Bom, convite feito Bora lá então E aí vocês vão seguindo com as imagens aí do nosso rolê Bora lá, moçada Olha só Vamos lá. Vamos lá. O bichão ali caiu de moto, caiu de moto na porta do shopping, o cara caiu bem ali, tomou de gente em volta dele. Tá no chão. Obrigada. Obrigada. Não, mas alguém senta naquele banquinho ali? Não, não é enfeite, né? Não, amor, é sério, é enfeite, né? Não, não é enfeite. A gente falou pra fazer um agrupamento aqui em Franca, que teve um pessoal que não foi até Ribeirão. Veio até esse poço aqui, aguardar o pessoal pra juntar tudo e seguir lá pra Rifaina. Olha, aqui tá dando 59 quilômetros até o caiaque. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa construção aí aparece nas fotos lá que eu te mandei. Na beira do lago, ó. Isso é claro. Ou pode ser também aqueles tipo flat, sabe? Uhum. Que nem tem olímpia. Uhum. Ah, deve ser. Ah, é o tal do coisa que vai construir, olha lá, ó. O canoa. Será que é isso? Home Resort. Ah, não sei não. Acho que vai ser tipo aquele negócio lá. Flatzinhos. Você compra de cota. Vou comprar uma cota. Vamos lá. 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 Vamos lá.